Olha que beleza! Chegou agora o Espodutro, novo! Galera, estou aqui hoje para fazer um review para vocês da RIMO Powerstroke 3 Clear De 22 polegadas que eu comprei para os meus dois bumbos Minha nova aquisição aí E eu quero mostrar para vocês o tiro que está essa pele combinada com os dois bumbos da bateria Vamos lá! Bom galera, primeiramente, essa pele é uma pele de filme simples Porém que tem um anel interno circundando ela Similar à da Mapex que eu usava Esse anel vai deixar o som dela mais projetado Vai ter uma resposta melhor de frequências Para mais especificações vocês podem olhar no site da RIMO Tem aqui ó, Powerstroke 3 Aí vocês podem assistir o videozinho, ter a apresentação deles E ela é o melhor custo-benefício que eu achei Apesar de estar em um preço mediano para barato Ela ainda vem com esse Impact Patch aqui Que você, nas outras marcas, você tem que comprar a parte Show? Bom, então está aí A pele original da Mapex que eu estava usando Falei em outro vídeo lá Também é da RIMO E vamos substituir ela agora Aproveitando para Fazer um revival daquele primeiro vídeo lá de como a final bom Valeu? Simbora! E aí E aí E aí E aí E aí Tirou a pele, flanelinha. Toma! Pele nova também, passa a flanelinha aqui na borda e sente aquele tesão de tirar a pele nova da caixa e botar no seu kit. Toma! Paguei essa parte aqui. Agora, opostos. Já com duas mãos aqui, amassando a criança. E aí Apertou até o máximo que deu aqui com a mão. Passa a mão na chavinha. Aposto de novo, ó. Meia volta. Meia volta. E assim sucessivamente. Apertou no meio, viu o negócio corrugado em volta. Tira o arroba. Viu? Tá pronto. Não tô achando a paqueta com essa porra aqui mesmo. Isso é só o começo. Bom, então aqui uma dica galera. Bem maneira, pra quem toca com dois bumbos, pra substituir o pedal duplo, é você deixar os dois bumbos o mais idêntico possível. Então, ó. Tô usando as mesmas pedras de resposta. Ah, isso aqui ó. Fica a dica aí. Não sei. Gosta da bebida. Toca pra caralho. Precisa de energia. Não sei. Ó. Então tá aqui ó. Remo. Aí o abafador tá mais ou menos daqui. Até aqui. Não consigo enxergar porque o vinho da minha cama ficou quebrado. Aqui. De novo. Ó. O abafador. Mais ou menos... O mesmo tamanho. Pedal também ó. Dois pedais aqui. Vou botar aqui ó. Tá mais ou menos com o mundo igual também. Não sei. Milimetricamente igual. Não sou perfeccionista a esse ponto. Então vou encaixar os pedais ali. E ver aonde eu coloco esse Impact Patch. Adesivinho pra prolongar a vida útil da sua pele. Coisa que na outra marca você tem que pagar 30 reais. 30 reais. Pra comprar só isso. Um desse. Não é nem o par ó. Não é nem o par. É um só. Ó. Essa daqui. Da Remo. Já vem com cada pele. Isso aqui. Então. Bem maneiro. Então esse é o resultado final. Da Remo Power Stroke 3. Como eu falei galera. Vocês tem que deixar os bundos o mais idêntico possível. Consequentemente a sonoridade também vai ficar. Tentar mostrar pra vocês. Mas esse microfone da câmera não é muito bom não. Vamos lá. Eu vou botar outro microfone lá pra vocês verem também. Valeu. Tchau. 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 Tchau.